Minha coisa linda! Como é que cês tão? Bom dia, bom dia! Eu estudei a boa noite, mas agora é cedo E vamos fazer uma make bem simplesinha Pro dia a dia mesmo, aquela make bem facinho, bem normalzinha, tá? Jovem do amor, se inscreve nesse canal se você gosta da Avon Se você é uma bonzeira, se você tá sempre por aqui assistindo os vídeos da Senhora Avon Sempre vem com resenhas, recebidos, abertura de caixa Então se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve e fica por aqui comigo, tá bom, minha linda? Bora começar essa maquiagem Eu vou querer esconder mais as minhas olheiras, tá? Então eu vou usar essa base aqui, ó, mate real, em bastão A minha cor é 340Q E vou colocar mais aqui embaixo, ó Olha só a diferença, gente Olha como já dá diferença E eu nem esfumei, só passei a base, olha só A diferença de uma olheira e de outra, cara, é demais, né? Então eu vou querer esconder mais aqui a olheira mesmo É aquela makezinha que a gente faz no dia a dia, sabe? Bem normalzinho, ó, vou subir um pouquinho pra cá também Só mais pra esconder mesmo a olheira Vou tá indo lá no estúdio, vou tá indo fazer comprinhas pro estúdio agora Preciso comprar espelho, preciso comprar tapete, banheiro Então eu quero fazer uma make mais dia a dia mesmo Vou atender também, vou trabalhar na parte da tarde e tarde pra noite Então é mais pro dia a dia mesmo, ó Passei essa base E o resto que sobra eu trago pro resto do rosto Mas quase não dá diferença, né? Ó O resto que sobra no pincel eu passo no resto do rosto Mas eu foquei aqui na olheira pra tirar Vou até passar um pouquinho mais, ó E eu esfumei só aqui mesmo Com esse pincel também da Senhora Vom Inclusive eu coloquei no carrinho ontem Uma lata pra guardar os pincéis Gente, eu achei tão linda aquela lata que eu comprei Pra colocar os pincéis lá dentro Ó Assim, gente, tá ótimo Vou passar um pozinho também da Colortrend Deixa eu pegar ele aqui que eu não peguei Peraí, amiga Pozinho também mate real Esse daqui minha cor é o marrom claro Vou tá passando ele por todo meu rosto, tá? O pó eu já passo por todo o rosto Então eu vou passar aqui embaixo onde eu seleio Eu passo por todo o rosto Só pra dar uma... Uma modificada na pele, né? Tirar o brilho Ó Essa é uma makezinha que eu faço, gente, direto Direto Salva a minha vida porque ela é bem rápida Só esconde imperfeições, sabe? Ela não dá aquela super mudada no rosto Na beleza natural, sabe? Beleza natural Ó Passei o pó por todo o rosto pra tirar aí o brilho Vou passar um cotonete na sobrancelha Pra tirar o pó que tenha ido Mas eu não vou preencher a sobrancelha, tá? Vou deixar ela assim, sem nada mesmo Só vou limpar mesmo pra tirar qualquer resíduo de make Que tenha ido nela Assim E agora, no olho, eu quero fazer um fundinho Quero fazer um esfumado Vou usar esse 3 em 1, tamanho da Colortrend Só deu Colortrend aqui hoje, hein? Pior que só, gente O blush e o lápis também é da Colortrend Sem querer eu usei só Colortrend Ó Peraí que abriu a porta Vou pentear aqui rapidinho minha sobrancelha Vou usar aqui, ó 3 em 1 rosa Que mais parece nude, né? Porque olha o fundo dele, gente É marrom Então eu vou pegar um pouquinho dele Vou colocar no pincel assim, ó E vou fazer um esfumado bem levezinho Aqui, ó Na pálpebra aqui, ó Ele é bonito, sabe? Dá aquela... Aquela leveza no olhar Ele não pesa Só que você coloca Você já vem esfumando logo Porque ele seca muito rápido Pra vocês verem, ó Tá vendo? Ele dá uma pequena diferença Mas nada tão demais E aí vem esfumando até ele secar Porque ele seca muito rápido também Olha, tá vendo, ó Fica bem levemente Rosinha Mas quase não dá pra ver E eu gosto assim no dia a dia, gente Eu gosto de coisa bem leve Só mesmo pra tirar a cara de Acordei agora Sabe? Ó Tá vendo? Dá pra ver assim um fundinho, ó A diferença desse pra esse Mas é uma coisa muito sutil Eu tô amando Esse 3M1 rosa no dia a dia Que pra mim não é rosa, tá? Como isso aqui é nude Não sei se é Parece mais um marronzinho, sabe? Um marrom queimado Assim, o rosa queimado Pro marrom Eu acho, ó Eu esfumo bem Isso aqui já secou Vou passando e já vou esfumando Com a mão bem leve Muito lindo Ele é muito bonitinho, ó Tá vendo? Já dá um arzinho Nada demais Só mesmo aquilo de dia a dia mesmo Assim Na linha d'água Eu vou usar o lápis branco Da Colortrend também Que eu amo de paixão Esse lápis Ele é muito bom Deixa eu colocar meu espelho aqui Que eu vou conseguir ver Eu adoro ele E eu gosto De lápis claro Na linha d'água, né? Vocês sabem disso Mas Se quiser colocar lápis preto Pode colocar também A gente vai de cada um Não é regra não, tá? É que durante o dia Assim, no dia a dia Eu gosto do lápis nude Ou branco, né? No caso esse daqui Que é branco Pra abrir o meu olho, gente O meu olho ele é pequeno Só pra abrir um pouco o olhar E vamos de máscaras de cílios Que eu também não peguei Eu vou usar o primer Ó, lembra do primer? Tem vídeo resenha dele aqui no canal Quando eu disse Vou usar o primer E vou usar o No Limits Tá? O único produto que não é Da Colortrend Esse daqui também não é, né? Só a máscara de cílios Que não vai ser da Colortrend O resto vai ser tudo da Colortrend Então eu vou passar o primer primeiro Aí deixa secar um pouquinho E vem com A máscara de cílios Com tinta, né? Normal Por cima Gente, tem vídeo resenha Desse primer aqui no canal, tá? Gravei segunda-feira Então tá bem pertinho Aí pra vocês encontrar Ó Vou colocar o primer em tudo Em cima e embaixo Ele parece O que esse primer? Cola escolar Parece uma cola Ó Coloquei em um Ele fica branco assim Aí depois vai ficar no transparente Vou colocar no outro Esse pincel Esse pincel é maravilhoso Gente Esse pincel É muito bom O meu tipo de cílios Que é curtinho E pouco Ele é ótimo Coloquei aqui em cima Baixo também Tem que colocar Tá, senhora Eu tô bem vendo que a senhora Não tá passando Máscara de cílios Nos cílios de baixo Para com isso Que passa Poxa Esses dias eu tenho um curso De automaquiagem Lá eu que chique No emprego da minha No serviço da minha amiga E muitas meninas Nossa, mas eu não tenho Cílios de baixo Não tenho cílios de baixo Falei Tem Tem sim, senhora Claro que você tem Bora Aí elas começaram a passar Gente, eu nem sabia Que eu tinha cílios de baixo Blush Bronze agora Lindo Que eu amo de paixão Vou tá passando ele Como blush Hoje Passa ele porque eu não uso ele, né Enquanto vai agindo aqui O primer um pouquinho Esperar um pouquinho ele Eu vou passar o bronze agora Também com o meu pincel de Blush Da senhora Itavon Esse bronze agora Eu amo ele Pro dia a dia Porque ele também é muito sutil Olha Muito bonitinho Eu adoro ele Sorrisinho Na maçã Sorrisinho E vem na maçã Eu também gosto de passar Um pouquinho aqui embaixo E aqui, ó Pra parecer Fingir Que eu estou Bronzeada, né Todo mundo sabe Essa tática Então não é segredo Mais pra ninguém Ó Passei E o batom Hoje não vai ser batom Batom, batom Eu vou passar Esse hidratante labial Também da Colortrend Gente Sem querer Só usamos Colortrend hoje, hein Esse daqui É de Não sei o que É de Amora Tá Vou passar ele E vou pra vida, gente Vou correr atrás da vida Ó, tem que ter uma corzinha Então eu adoro Porque ele já hidrata Deixa uma corzinha Bonitinha, ó Tá vendo Vou passar a máscara de cílios No Limits E já volto no olhos Olha Passei a máscara Dei várias cagadas aqui, ó Mas eu vou esperar secar Eu acho que essa minha máscara No Limits Acabou, gente Acho que ela tá muito seca Também, né Lembra uma época Que eu só usava ela? Eu comprei ela E só usava ela Então ela deve ter acabado mesmo Pronto, minha amiga Essa foi a nossa make dia a dia Pra correria mesmo do dia Eu vou correr agora Vou atrás de um monte de coisa Comentem aí se vocês gostaram Dessa maquiagem Usando aí, ó Só produtinhos da Senhora Avon Tô tentando pegar ele aqui na mão Pra mostrar Só produtinhos da Senhora Avon Comentem se vocês gostaram dessa make É uma make super fácil Super simples Deixa o like do amor Se vocês gostaram Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Tá bom, minha amiga Fica por aqui com a gente Vai no meu Instagram Que lá também eu vou postando videozinhos De lançamentos Pra vocês poderem caminhar Pra suas clientes Que é muito importante, tá Um beijo nesse coração Na minha vida Coisa linda A gente se encontra amanhã Estamos a semana inteira Só com Senhora Avon Nesse canal cheiroso aqui Então a gente se espera aqui amanhã Tá bom? Com mais tá bom Beijão E até lá